A CIDADE NO BRASIL atenção nessa placa aqui que está escondida, na verdade. É a sinalização para ninguém ver, sinalização para passarinho que o D-Transmissão faz. É para parar. Mas quem passa de carro não vê. E tem outro absurdo também, sinalização para os passarinhos. É aqui onde inicia a proibição de estacionamento dessa via. Mas olha onde colocaram a placa, além de ficar no meio da calçada, comprometendo a sensibilidade, ela ainda não tem serventia nenhuma, pois ela não sinaliza nada, que ninguém enxerga. O motorista tem condições normais e não vai ver essa placa nunca. Eu estou mais ou menos na posição onde fica o motorista. Essa é a sinalização que os vereadores da base desgovernista estão vibrando. Para vocês verem, quando existe bom senso, eles poderiam fazer o certo. Essa placa aqui, ela foi posicionada corretamente. O local de visibilidade fora da calçada. Não compromete a acessibilidade de pedestres com necessidades especiais. E por que as demais não são assim? É essa questão. É ordem, são ordens de vitórias. Ordem de vitórias. E por que as demais não são? É ordens de vitórias. Ordem de vitórias.